Bom dia! E aí, pessoal, tudo bem? Nossa, quanto tempo que eu não venho bater um papo aqui tranquilo, né? Bom dia, bom dia! E aí, vocês estão bem? Aqui tá um friozinho bom e eu tô tomando chocolate quente, tô aqui quentinha. Ai, que delícia! Ritmo de folga. Mais tarde eu tenho que sair pra resolver umas coisas na rua, mas tô aproveitando. Ai, que bom! Tem uma solicitação aqui, deixa eu ver. Matheus, você quer entrar pra conversar na live? Se quiser, só põe nos comentários aqui, confirma que aí eu aceito, tá bom? Se quiser fazer alguma pergunta, enfim. Aí, depois disso, eu já... Gente, minha amiga Simone Borges! Simone tá começando o processo dela e já está estudando inglês há vários meses e eu tô feliz, viu? Tô muito feliz por esse avanço. Meu Deus! Nasceu essa criança! Nasceu de fórceps, mas nasceu. E aí, eu queria... Bom, se alguém quiser entrar na live, então, eu deixo pro final, tá bom? Eu queria conversar com vocês um... daqueles pensamentos que eu fico na cabeça, né? Sobre vir pra cá, porque eu recebo muitas mensagens assim, no direct. Angélica, é realmente bom? O dinheiro realmente dá? Angélica, você já se sentiu... O desafio é tão grande a ponto de dar vontade de desistir? Você vê muito preconceito? Você... Sei lá, esse tipo de pergunta, sabe? Porque as pessoas perguntam no direct, eu acho que com a intenção de extrair algo a mais do que eu já venho contar pra vocês e aí eu acabo falando as mesmas coisas, porque eu não filtro nada. Vocês sabem que o meu papel aqui não é vender um sonho, é mostrar uma oportunidade incrível de vida nova, né? Pra enfermeiros, principalmente, né? E aí eu tava pensando, quando você começa um processo desse, igualzinho a Simone, e foi por conta dela que veio essa ideia na minha cabeça, é como você começar um projeto de reformar uma casa. Você já reformou uma casa, você que tá aí do seu lado? Se você reformou, você vai entender o que eu tô falando. Eu já reformei e é pesado. O tempo é sempre maior do que o esperado, né? O custo também, você acha que você vai gastar 10 mil, você gasta 20. E também a questão do desconforto, porque você reformar uma casa te gera muitos problemas, né? Você acaba criando coisas que você tava ali quietinho, o negócio tava ruim, né? Porque se você tá reformando é porque precisa melhorar, partindo desse princípio, né? Daí você fala assim, não, isso aqui tá ruim, eu vou reformar. Deu os 5 minutos, deu a coragem, se organizou, respirou fundo e foi. Só que nesse tempo que você vai reformar, você vai enfrentar muitas adversidades. Por quê? Porque você tá mexendo em algo que tava quieto e que, embora estivesse ruim, tava ali, né? Você sabia que, de repente, pra ligar o interruptor a acender a luz, tinha que dar um toquinho ali, porque tava com falhando o fio, você sabia que pra ligar o chuveiro tinha que ligar só um pouquinho, tinha um esqueminha do registro, porque se abrisse um pouquinho mais a água ficava fria, né? Você sabia que a descarga entupia, falando de banheiro. Então, eu já vivi em casas que precisaram de reforma, eu sei perfeitamente. Inclusive, na minha adolescência, a situação tava tão terrível que teve uma época que não tinha pia no banheiro. Quebrou e ficou. Aí, tiraram a pia e ficou. Era eu, meu irmão, só, em casa. Não tinha mais os nossos pais, enfim, era uma bagunça. E aí, ficamos sem pia e a gente escovava o dente no tanque. Ai, gente, quando eu penso nisso hoje, eu fiquei inconformada como eu vivi isso. Só que, quando você tá vivendo isso, você meio que não percebe a degradação em volta. Você vai acostumando. Ah, não, isso é um dia, é bobagem, não sei o que. Ah, escova tomando banho, não sei o que, não sei o que. Quando você vai ver, você tá vivendo uma vida ridícula, você não precisa daquilo. Quanto custa uma pia do banheiro, afinal de contas? É uma questão mais de atitude, organização, do que um super planejamento, né? Então, quando você vai fazer esse processo, você passa por essa reforma. Só que a reforma é em você. E o pior ainda, você vai reformar morando dentro. Porque uma coisa é você comprar um imóvel, reformar e voltar lá pra sua outra casa, tudo limpinho, sem poeira, sem problema nenhum. Outra coisa é você reformar morando dentro, que eu também já vivi, que é uma loucura. Eu nunca mais faço isso. É tenso, é tenso. Mas era a única alternativa que a gente tinha e fizemos e deu certo no final, apesar de um grande transtorno aí no meio do caminho, né? Então, quando você vai fazer esse processo, você encara, você precisa entender que é isso, uma reforma morando dentro. Você vai mexer em coisas que estavam quietas, que você estava acostumado a viver daquele jeito, mesmo não estando bom, né? Você vai ter que encarar custos extras, além do que você já tinha na sua vida normal. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas pra conquistar outras, não é mesmo? Só que a reforma te faz você sair de um lugar que está ruim pra te colocar num lugar melhor, porque o belo dia, quando a gente termina a reforma, a gente olha em volta e fala assim, nossa, ainda bem que eu fiz, né? Ainda bem que eu tive coragem. Que é um período ali de deserto, mas no final é tão gostoso, né? Você viver num lugar novo, organizado, limpo, as paredes bonitas, enfim, com todos os botõezinhos funcionando, chuveiro com água quente, enfim, esse tipo de coisa que vocês já entenderam. E esse processo é a mesmíssima coisa. Durante o processo, é tenso, gente, é tenso, porque é uma montanha-russa de emoções, você tem que se expor a coisas que você não estava acostumado, né? Ainda que você já tenha feito um concurso público, ou feito um mestrado, de repente, estudado alguma coisa além da faculdade, eu tô aqui pra te dizer, mais uma vez, que esse processo, ele é totalmente diferente, né? Quando a gente faz um concurso, por exemplo, eu nunca fiz, nunca foi meu ideal, mas eu vejo as pessoas, né? Você tem que disputar com as outras pessoas. Então, quem for melhor dentro daquelas vagas vai ter oportunidade. Nesse processo, você disputa com você mesmo, com a sua preguiça, com a sua procrastinação, com a sua falta de organização. Você, o seu adversário, é muitas vezes uma baixa autoestima, achando que você não é capaz de conseguir aprender algo. Palavras de maldição, aí, coisas que você ouviu durante toda a sua vida, que entraram na sua mente e que você recebeu aquilo, né? Então, você acha que você tá velho demais, que você já passou da hora, que você não vai ser capaz. Então, você tem que lidar com essas situações. Você vai ter que lidar também com aquela sensação de aprovação do outro. Muita gente fica preocupada com o que o outro vai pensar, né? Ai, mas estão falando que é loucura esse negócio de ir pros Estados Unidos. Ai, nossa, estão falando que é muito difícil. Ai, estão falando. Essas pessoas que estão falando, qual a importância que elas realmente têm na sua vida, né? Então, assim, juntando tudo isso, o que eu quero trazer pra vocês é que, assim, vale a pena, porque você, quando termina a reforma, você é uma pessoa nova. Independente do que você vai colher, do momento que você pisar aqui pra frente, que não é pouco, você, só durante esse processo, você vai se desenvolver em tantas áreas, você vai viver tantas emoções difíceis, desafiadoras, mas também tantas emoções positivas das conquistas, que isso vai ser, todo o seu sacrifício vai ser pequeno diante do seu crescimento. Só que crescer dói, gente. Não dá pra ser imaturo achando que, durante o seu processo, vai ser tudo lindo, né? Que a vida vai parar, não. Você vai enfrentar um monte de problemas aí, vai faltar dinheiro, vai faltar tempo, o seu chefe vai te atormentar, suas crianças vão demandar mais, né? Fica doente no meio do caminho, faz parte e você vai continuar. Você simplesmente vai se organizar e vai manter um ritmo. Claro que, às vezes, mais acelerado, outras vezes você vai segurar um pouquinho pra atender aquela urgência, mas você vai continuar. Você precisa ter em mente quais são as suas prioridades, porque se você quiser fazer tudo, você não vai dar conta. Ponto. Você não é super-herói. Agora, se você priorizar a sua vida, se organizar, ter um olhar racional pra esse momento, deixar um pouquinho as emoções de lado, apesar delas serem, né? Somos de carne e osso, né? Elas estão aqui o tempo todo. Mas respirar e olhar mais racionalmente, você vai conseguir ir etapa por etapa até o final. Entende? Não é, definitivamente, não é um bicho de sete cabeças o processo. Só que você precisa decidir continuar. Eu recebo muita mensagem, principalmente a respeito do inglês. Assim, Angélica, tá muito difícil. Eu me sinto muito desestimulada. Angélica, ah, eu acho que eu não dou conta. Não sei o quê. Gente, por que você acha que isso tá acontecendo com você? Todo mundo passa isso, porque a maioria de nós aprende inglês do zero, eu aprendi inglês do zero. E tá tudo bem. Você simplesmente precisa entender o processo. Ser humilde a ponto de falar assim, tá bom, sobre esse assunto aqui eu não manjo nada, não sei nada, mas eu vou estudar. Então, você vai começar com a BC, com os números, com as letras, e vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco você tá formando uma frase, daqui a pouco você escreve um parágrafo, daqui a pouco você vai falar alguma coisa, você já sabe como você falaria aquilo em inglês, daqui a pouco você já tá escrevendo uma redação cheia de erros, mas já tá. E a coisa vai crescendo. Por que você acha que o problema é com você? Será que você acha que você é um ET? Não é. Todo mundo passa por um processo de aprendizagem, de desafio, de frustrações, de vitórias. Faz parte do desenvolvimento. Você tá aprendendo uma nova língua, não é mesmo? Eu tô aqui trabalhando, vai fazer quatro meses, semana que vem. E pra mim ainda é muito difícil. Se fosse na minha língua nativa, se o que eu faço aqui, eu fizesse em português, eu tava deitando e rolando já, no setor. Só que a barreira da língua, ela é uma realidade. Cada dia eu aprendo uma coisa. Cada dia vai ficando menos duro. Sabe? Cada dia eu vou ficando um pouquinho mais confortável. E hoje, quatro meses aqui, eu já vejo quanta diferença dos meus primeiros dias. Entende? Então, assim, o mundo não gira em torno do seu e nem do meu umbigo. A dificuldade é pra todo mundo. Se a gente fica achando que é pré-duro pra gente, a gente se coloca nesse lugar de vítima, de ai, eu sou a pior pessoa do mundo. Pra mim, não dá. Pra Angélica, deu. Pra Marlon, pra Lisa, pra Lídia, pra um montão. Tem um montão de gente aqui. Mas pra mim, não dá. Porque eu tenho esses problemas para a gente. Cada um tem os seus. Cada um vai ter as suas dificuldades no meio do caminho. Uns um pouco mais, uns um pouco menos. Né? Mas, ó, a Línia, a Línia é uma inspiração. A live dela foi a coisa mais linda. Ela falando aqui, ó, não podemos deixar que o medo nos paralise. É isso. Tudo que a gente vai fazer a primeira vez, dá medo. Óbvio que dá, é diferente. E principalmente quando a gente já é adulto, a gente fica, a gente fica tão bobo. A gente fala que criança que é bobo, né? Tipo, com bobeira. Adulto que é bobo. Porque a criança, ela não tá nem aí pra se arriscar. Ela vai lá, ela faz. E se ela cair, ela levanta. Ela dá uma choradinha, segue. Cinco minutos depois, a criança tá fazendo a mesma coisa. Vocês não sabem como é? Agora, o adulto, não. A gente quer que tudo seja perfeito. Oi, Cris. Um beijo, meu anjo. Obrigada. A Cris é uma amiga querida que trabalhou comigo anos atrás, mas a gente tem um carinho pra sempre. Um beijão pra você, viu, Cris? Então, é uma questão de continuidade. Por que que a gente acha que só porque a gente é adulto, né? Aí, 30, 40, sei lá quantos anos você tem, você acha que você já tem que saber tudo. Então, esgotou. Beleza, o que eu sei até aqui, fecha a caixinha do aprendizado. E aí, acabou. Daqui pra frente, eu vou viver só com o que eu tenho ali. Gente, pelo amor de Deus, todo dia é dia de aprender, todo dia é dia de se refazer, de encarar uma reforma, igual a gente tava falando no começo da live. Por que não? Por que que você acha que você é tão coitado, miserável, que tem que viver na mesma vida pra sempre? Não. Né? Você pode. Se você decidir, é uma questão... Decidiu e deu um passo pra frente, já é um dia a menos nessa vida que você não quer. um dia mais próximo da vida que você deseja. Né? É claro, mais uma vez falando, vir ser enfermeira nos Estados Unidos é uma opção de tantas que você vai ter pra ser feliz. Eu venho te trazer essa, porque é essa que eu vivo. É essa que eu posso compartilhar com vocês os detalhes. E que eu tô aqui, como que eu posso falar? Desfrutando. E é uma oportunidade de ouro. Mas você quer viver de outro jeito? Vai? Apenas não viva. Naquela vida medíocre, no sentido de mediana, naquela vidinha ali que você tá insatisfeito, que você tá... Tipo, você vive só pra pagar conta, você não aguenta mais viver aquela vida, mas você tá preso ali, que você parece aquele ratinho correndo na gala, você não dá conta de olhar pra fora. Então, acorda, acorda. 2022 tá acabando, hoje é dia 1 de dezembro. O Natal tá batendo aí na nossa porta. É tempo, né? Naturalmente, é tempo que as pessoas acabam refletindo sobre a vida, o que fez no ano que passou, o que deseja pro outro ano. Então, aproveita esse ambiente, né? De reflexão e tome decisões, porque também fica só... Ah, eu queria... Ah, não sei o quê. Vai entrar mais um ano? O dia passa. Vocês não veem como o ano voa? Parece que cada ano vai mais rápido. E você não vai fazer nada de novo? Você vai ser tão bundão, com licença da palavra. Você vai ser tão medroso que você não vai fazer nada e vai continuar aí, simplesmente pelo medo da frustração? Gente, todo mundo pode. Eu tô vendo a Keila aqui. A Keila vai fazer o workshop também, tá super envolvida. Eu vejo todos os dias pessoas progredindo. E as pessoas partem do mesmo lugar, que é do zero, do nada. Não tem nenhuma informação, não sabe inglês, mas decidiram fazer. E aí, quanto mais você faz, mais você se envolve, mais forças você vai ter também pra não desistir. É um processo, como eu sempre falo, de dentro pra fora. É um processo de aprendizagem das nossas habilidades. É um processo de desenvolvimento da nossa... Como a gente gerencia as nossas emoções, como a gente consegue organizar a nossa vida. Então, poxa gente, se dêem uma oportunidade pra viver uma vida nova. E outra coisa, imagina só que as suas crianças, o seu marido, a sua esposa, inclusive seus pais, podem ser tão beneficiados com isso. Será que você é tão covarde que você não dá conta de dar um passo pra frente simplesmente pelo medo? Que medo é esse, gente? A Aline tá falando aqui, quando rompeu o ano de 2021 pra 2022, eu jurei que seria um ano diferente pra mim, e foi. E hoje, meu 23 vai ser totalmente diferente porque enfrentarei... Porque enfrentei os meus medos. Ela já tá quase chegando aqui. O processo da Aline foi incrível, porque ela foi, assim ó, firme nas decisões, e ela falou, vou fazer e fez. Então, por que será que você não acha... Acho que você não vai dar conta? Aí, sobre isso, essa questão da perspectiva da identidade... Deixa eu tomar uma escolagem, senão o dia quente vai ficar frio. Quando eu recebo mensagens assim... Angélica, tem muito... A Vitória falando... Coré, preenchei minha data errada. Não sou o tipo de pessoa paciente, isso é só um desabafo. Desculpa, ainda tô me recuperando. Gente, paciência é uma virtude, né? Quando a gente quer tudo no nosso tempo, a gente pode pensar muito na questão do perfeccionismo. Porque se você não tem paciência, você quer tudo na hora e quer tudo certo, não é mesmo? E aí, perfeccionismo é isso. Só que, lembrar que ninguém é perfeito. Nem eu, nem você, nem ninguém. E a gente vai errar. Então, se você quer algo perfeito, mesmo que seja de fora ou de você mesmo, isso é só pra você ser carrasco de você mesmo. Se frustrar o tempo todo. Respira. Eu sei que dói. Eu sei. Eu não tô falando Ai, que legal, errou. Paciência. Enquanto o Corém tá fazendo isso, né? Tô arrumando essa questão, eu tô estudando o proniclex. Porque não tem vantagem nenhuma você ter uma validação na sua mão se você não tá pronto pra fazer o eniclex. Eu quero ver vocês com toda essa energia da pressa, energia da impaciência, energia de querer virar a vida sem estar estudando. Aí sim, quando você sabe empregar a sua energia, né? Aí a coisa anda. Porque ficar só esbravejando, ficar só tentando exigir do outro é fácil. Você precisa decidir fazer. Aí eu vi um vídeo antes de entrar na questão de identidade, eu lembrei. Eu vi um vídeo falando assim, ninguém acorda motivado pra fazer aquilo que deve ser feito. Você precisa acordar e decidir todos os dias fazer aquilo que deve ser feito. É isso, né? Ninguém acorda e fala, nossa, hoje eu tô com a vontade de trabalhar. Eu tenho que cuidar de 10 pacientes, tenho que fazer um relatório que minha chefe tá me cobrando. Ainda tenho que ir na reunião da escola da minha filha, mas, nossa, precisava lavar o banheiro. Aquela chuva de coisa que vem na minha cabeça, que vem na minha, na sua, todo mundo, você acorda super motivado? Não. Você acorda e fala, vou fazer aquilo que deve ser feito. Ponto. Não é mesmo? Afinal de contas, somos adultos. Então, não espera acordar e falar, ai, os passarinhos cantando e você, ai, que dia lindo, vou fazer aquilo que deve ser feito. Acorda e faz aquilo que tem que fazer. Se você fizer aquilo que você tem que fazer, você vai colher aquilo que você gostaria de colher. Né? Prazeres imediatos de ter a vida que quer não vai te levar a lugar nenhum. Afinal de contas, não somos herdeiros. Não é mesmo? Então, somos herdeiros do, do Deus vivo. Isso é ponto. Mas aqui, cabe a nós trabalharmos, construirmos o nosso patrimônio, correr atrás de uma vida melhor. Né? Vamos esclarecer as coisas. Aí, falando da questão de, é, ah, da dificuldade, como que é aí, Angélica, como que as pessoas recebem, tem preconceito de ser imigrante, de ser, é, preto, de ser, ai, sei lá, volte-me a ver uns, umas perguntas, assim, de preconceito. O que que eu vejo a respeito dessa questão, né? É assim, gente, preconceito, onde tem pessoa, ser humano, tem gente escrota. Ponto. Brasil, Estados Unidos, ou qualquer lugar do mundo. Pode ser que você dê de cara com uma pessoa dessa. Como já, se você tem esse questionamento, provavelmente você já teve essa experiência. Então, você acha que isso vai acontecer novamente. Né? O ponto é, todo lugar tem gente escrota. Se eu encontrar uma dessas pessoas no meio do meu caminho, o que que ela representa pra mim? Nada. Ela tá falando a respeito das crenças dela. Porque ela não tem, principalmente aqui nos Estados Unidos, as leis existem. As pessoas não podem chegar e falar pra você o que querem, do jeito que querem. As pessoas se respeitam muito. Então, se a pessoa for, não tiver paciência, né? Vamos trazer bem pra realidade. Não tiver paciência comigo porque meu inglês não é ótimo, então na hora de eu passar um plantão, ela tá, tipo, é um pouco, for um pouquinho rude comigo porque eu não tenho toda aquela habilidade da língua como as outras enfermeiras têm. Problema dela, eu vou continuar aqui. o hospital não vai me demitir por isso, o hospital contratou um enfermeiro internacional. Inclusive, se essa pessoa for rude e eu falar pra minha chefia isso, essa pessoa vai ser cobrada a respeito disso. Porque ele tem obrigação de me receber assim como as outras pessoas, né? Ela tá, quando a pessoa te trata mal, de alguma maneira, ela tá falando mais a respeito dela do que a respeito de você. Então, gente, desencana, sabe? Vive a sua vida. É uma questão de autoconhecimento, de identidade. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Se eu fosse uma pessoa que encana com as coisas, eu já vi várias situações lá no hospital que eu pensei, se eu fosse de encanar com as coisas, seria um momento agora. Várias vezes, tipo, aconteceu de eu falar alguma coisa, não sei o quê, e na sequência alguém dá uma risada. Ela não tava rindo de mim, ela tava rindo já de uma outra situação. A vida, né? Os assuntos acontecem. Só que pra quem é encanado, pra quem é do, né? Turma do mimimi, já, ai, será que é comigo? Ai, meu Deus, o que será? Isso aqui. Então, sabe assim, aí eu pensei, nossa, tem gente que nessa situação ia ficar constrangida. Tô nem aí. o que que me importa? O que que me faz ter essa segurança? Minha família, a vida que eu tenho aqui, a vida que eu escolhi viver e a vida que eu estou vivendo. Então, graças a Deus, não é a situação. Entende? Tá tudo certo, lá no hospital eles são incríveis. Eu tô vivendo uma experiência melhor do que eu imaginei. mas, vamos supor que fosse tenso. Beleza, é tenso. Como é tenso aí no Brasil, muitas vezes pra você, né? Porque a maioria de nós quer mudar a vida porque não tá bom, não é verdade? O que que te traz pra realidade? O que te faz suportar esse tipo de coisa, assim, que acontece? No meu caso, é a minha família. Se eu trabalho o dia inteiro lá, tem dia que eu chego super cansada, porque tem plantões que são bem corridos, mas eu chego em casa, minha casa aqui, o Eliel aqui, a Esté. Eu vejo tudo que a gente tá construindo junto, a alegria, o carro zero que eu tenho na garagem, todas as coisas, tudo, tudo que envolve. Será que, que vale a pena eu ficar encanando com alguma coisinha pequenininha que pode surgir no meio do caminho? Você também, sendo que você tá desfrutando de coisas tão especiais. Entende? Eu acho que isso também serve pra ir. Eu sei quem eu sou, eu não tô nem aí pro que os outros pensam de mim. Pensa você assim também, acha dentro de você aquilo que é essencial, qual é a sua essência. Se você se conhecer, você não vai ficar vulnerável a essas dificuldades. Ah, isso é o quê? O que as pessoas acham? O hospital te contratou, o lugar te contratou, ele sabe as suas dificuldades. Segue em frente. É isso. Deixa eu ver o comentário aqui. O Kaique tá falando, o mais difícil pra mim é saborear os momentos no Brasil, sendo que sua cabeça e visão estão completamente viradas pra fora à espera de viver o propósito. Tudo tem sabor chuchu. Olha só, Kaique, eu sei que quando a gente tá fazendo o processo, que a gente já tem uma vida pronta aqui nos Estados Unidos, né, tipo, você já, principalmente quando já assinou o contrato, tudo, meu, dá uma vontade de sair correndo, porque você já não quer mais aquela vida que você tem aí, você já quer viver o novo, né, é igual criança que tem um presente de Natal na árvore. A criança, ela quer abrir no dia que ela vê o presente de Natal na árvore, ela não quer esperar o dia do Natal, né, a gente é a mesma coisa, a gente é um monte de criança grande, se você pensar, é a mesma coisa. Só que se você for ver, toda essa expectativa e toda essa preparação também tem um sabor especial que não é de chuchu. Aproveita pra estar com seus amigos, marca um café da tarde com um amigo especial que você tem aí, né, vai visitar sua avó e tem um tempo de qualidade com ela, que normalmente na rotina pode ser que você não tenha, vai viajar pra praia, de repente em um lugar que você gosta, aproveita, porque quando você estiver aqui, tudo isso vai ficar pra trás, embora tudo isso que vai ficar pra trás nesse seu momento aí pareça, já curti isso aqui a vida inteira, você vai trazer com você essa memória da despedida, é muito especial, a gente conseguiu fazer despedidas assim muito especiais, de receber amigos em casa e ter um jantar com calma, coisas que na rotina você não faz, porque a rotina engole a gente, né, então assim, se organiza, quais são as pessoas que você não quer deixar de ver antes de vir embora, principalmente as pessoas que você sabe que não tem muita condição de vir pra cá, né, viajar, enfim, por exemplo, eu não tenho pretensão de ir ao Brasil pra passear pra nada, eu passei 40 anos no Brasil, enfim, as minhas pessoas do Brasil vêm para os Estados Unidos, eu já deixei visto de todo mundo certo, enfim, alguns amigos vêm, as outras pessoas eu vou falar pela internet, tá tudo bem, mas eu saí do Brasil com a sensação de que eu fechei com chave de ouro, eu tive tempo de qualidade com toda essa gente, é um conselho que eu posso te dar, tira foto, conversa, conta, encoraja essas pessoas a viverem uma vida nova, mostra pra elas que quando a gente decide fazer algo a gente consegue, você é inspiração pra muita gente, ainda que você não acredite muito, né, você é inspiração, então, compartilha as suas experiências, né, aproveita esse tempo. É isso, gente, que eu queria conversar com vocês hoje, ah, eu vi um outro comentário falando do, ah, voltando do negócio da identidade, lembrei, que eu tava falando, né, não liga pro que essas pessoas vão pensar, mas se você já é uma pessoa que tem essas, esses questionamentos a respeito de identidade aí, né, se você acha que ninguém gosta de você, se você acha que as pessoas ficam falando de você pelas costas, que você se acha inferior, né, esse tipo de coisa, aqui vai ser pesado, aqui vai ser pior, porque quando você muda de país, é tudo do zero, então, assim, imagina você viver um trabalho novo, que você não sabe nada, que embora você venha como enfermeiro com experiência, você tem que aprender tudo do zero, então, você precisa ser muito humilde, e você precisa ser muito capaz de ter um coração ensinável, não ficar ofendido quando as pessoas falarem, você fez a vida inteira algo desse jeito, é isso que eu quero dizer, só que aqui não é desse jeito, embora esse jeito pra você era o certo no Brasil, você aprendeu assim, aquilo é a sua verdade, chega aqui, a pessoa fala assim, não é assim, é assim, ó, a partir de agora você tem que fazer assim, você precisa falar, ok, me ensina, você vai fazer uma, vai errar, vai fazer duas, vai errar, e você por dentro até vai pensar, mas não tem nada a ver, eu queria fazer do jeito que eu tava, né, é melhor do outro jeito, e às vezes pode até ser, mas no começo você vai ficar quietinho, e vai fazer do jeito que tem que ser feito, aí quando você já tiver muita vontade aqui, você vai ter oportunidade de propor coisas, agora é muito insuportável uma pessoa que vem de outro país, de outro não sei o que, e querer chegar aqui ensinando tudo, tem muitas coisas que eu fazia no Brasil, que eu realmente acho que do jeito que a gente fazia no Brasil, é melhor, só que quem sou eu pra chegar aqui querendo falar alguma coisa, né, eu vou aprender do jeito deles, eu vou ficar quietinha, eu vou aprender, e aí lá na frente, quando eu tiver muito confortável, quando eu tiver voz, aí eu vou falar, então, gente, olha só, a gente faz dessa maneira aqui, tal, não sei o que, mas quem sabe se a gente fizer dessa outra maneira, entende? Porque já pensou eu chegar agora, mal dou conta de fazer o que eles me mandam chegar aqui querendo inventar história, então assim, ó, boquinha fechada, coração ensinável, ninguém tá nem aí pra você, americano é um povo que cada um cuida da sua vida, sabe, não se preocupa se o outro tá achando ruim, ou se tá achando bom, o que que é importante pra você? Importante pra você é quem vai vir junto com você, seu marido, seu filho, sua esposa, seu cachorro, você mesmo, comece uma vida nova, livre dessas amarras que a gente fica criando e que não leva a gente a lugar nenhum, faça essa reforma que a gente falou lá no comecinho da live, com paz, sabendo que vai doer, que vai ser constrangedor, que você vai gastar mais do que precisa, que a sua energia vai ser sugada, mas que vai tá valendo a pena, que você vai chegar lá, não tem problema nenhum recomeçar, a Cris falando aqui, sempre nasce, sempre um anjo, Cris, hoje eu sou uma pessoa muito melhor, viu, eu aprendi muita coisa durante esses anos, mas eu agradeço muito a sua, sua fala, e eu fico lisonjeada, obrigada mesmo. A gente vai amadurecendo, a gente vai vendo aquilo que tem importância, né, porque quando a gente, principalmente quando a gente é muito mais, a gente é mais jovem, que eu já fiz 41, a gente é mais vaidoso, a gente quer tudo do nosso jeito, é uma competição com a gente mesmo e com os outros, isso não leva ninguém a nada, né, o que que realmente é importante pra você, o que que realmente te faz feliz, olha pra dentro, porque às vezes a gente tá olhando tanto pra fora, porque os outros falam, os outros pensam, justamente porque a gente não tem coragem de olhar pra dentro, então isso é um aprendizado todo dia, e eu tenho muito, muita gratidão em vir compartilhar isso com vocês, porque eu sei quanto toda essa reforma foi boa na minha vida, como é boa na vida do meu marido, como é boa na vida da Esther, né, nas pequenas coisas, na fantasia de 10 dólares, quanto tudo que a nossa vida nova nos proporciona, será que você conseguiu já olhar pra dentro e saber aquilo que realmente faz a diferença pra você? Vai doer, a reforma não é fácil, e chegando aqui, não é fácil, você vai precisar, ó, como eu falei, boquinha fechada, coração ensinável, é dia a dia, dia a dia, mas vai ter um dia que você vai ver a sua casa nova, a sua nova vida, a sua nova história, e isso eu posso dizer pra vocês, já, que isso não tem preço, isso é ganhar na mega cena, isso é um presente que Deus dá pra gente, então, será que você tá pronto pra viver um 2023 diferente? Eu tô, cheia de planos, gente, fiquem com Deus, tenham aí um ótimo dia, muito obrigada a todos que se inscreveram no workshop do NCLEX, vai acontecer sexta e sábado, uma turma linda, super engajada, que eu tô muito animada em compartilhar todo esse conteúdo, tava falando nos stories que os slides ficaram super bonitos, ficou muito bem organizado, quem me dera ter tido esse conhecimento quando eu fiz, então, bora, apertem os cintos, papel e caneta na mão, bora estudar, passar nesse NCLEX de primeira, pra você sentir esse gosto dessa vitória, eu passei no NCLEX na véspera de Natal de 2020, vai fazer 2020 a 21, a 22, dois anos, é isso, né? e foi um ano novo, assim, que eu falei, agora ninguém tira de mim esse, me chama no direct, tem a Vitória que pergunta aqui, dá pra se inscrever ainda? Me chama no direct. Eu lembro que, quando eu marquei no dia do, na véspera de Natal, eu falei, ai meu Deus, que doida, né? Se eu não passar, eu vou ficar arrasada, né? Mas eu falei, eu vou passar nesse negócio, eu me preparei, eu vou passar. E foi dito e feito, eu passei. E o Wilds, eu passei também na véspera do aniversário da Esther, porque comigo é assim, que eu não dou moleza, eu não dou moleza pra mim, não. Porque mar, calmo, não faz marinheiro bom. Então, para de ser covarde, para de ser medroso, para de ficar de mimimi, achando que os outros vão fazer alguma coisa por você. Ninguém vai. Toma a sua atitude, faça um 2023 incrível, extraordinário, mágico, com dinheiro no bolso. Claro, depois você chega aqui, né? Antes de você chegar aqui, você vai se lascar todinho. Mas chegando aqui, dinheiro no bolso, carro bom na garagem, iPhone 14, Pro Max, o que você quiser, casa confortável, podendo passear, conhecendo um lugar novo, comprando as coisas para os seus filhos, indo no mercado, fazendo tudo o que você quer fazer, e tá tudo bem, né? Coisas que, infelizmente, apesar de parecerem tão básicas, no Brasil a gente tem tantas restrições pela nossa profissão. E aqui, é tipo, como eu falei mesmo, básico. Vai viver, aproveita sua vida. Eu tô aqui para te mostrar que vale a pena, tá bom? Então, se 2023 for para você, como vai ser para a Évola, um ano de estudo, estuda com qualidade. Você não precisa ser perfeito, mas você precisa dar o seu melhor. Se você semear, você vai colher, porque isso é um princípio, e os princípios não falham. Tchau! Deixa eu fazer o almoço que o marido vai vir almoçar em casa, e depois eu vou sair para resolver coisas na rua. Fiquem com Deus, é sempre uma alegria muito grande poder vir compartilhar meus pensamentos, as minhas viagens aqui com vocês. Beijo, beijo, beijo.